Você tem que colocar a meta gradativa, tá? Então, qual que seria uma meta gradativa aqui pra mim, ó? Então, primeiro eu colocaria uma meta de 8 km por litro, aí a segunda meta eu já ia passar pra uns 9,5, depois eu ia passar pra 11 km por litro, cara, até chegar na minha meta ideal, tá? Eu posso fazer isso aqui em quantas etapas eu quiser, se eu quiser colocar 4 ou 5 etapas, não tem problema nenhum. O importante é você colocar uma meta que seja atingível. Pra que isso, gente? Pra motivar os condutores, porque senão o cara olha e fala assim, pô, tá fazendo 7,5 km por litro, o cara chega do dia, pô, a gente diz que aqui o veículo faz 11,5 km por litro. Esquece, não vai atingir nunca, tá? Deixa eu continuar a minha vida aqui normal. Então, vá por etapas e coloca sempre a primeira, muito cuidado na primeira. Dá um jeito, tu vê que eu coloquei bem pertinho aqui, ó, 7,5 km pra 8 km por litro, ó. Então, qualquer coisinha que eles melhorarem, eles já vão atingir a meta, ó. Cara, e aí sim, motiva pra dar os próximos passos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto